A decisão de tirar os blocos do Carnaval de Rua de Fortaleza, caso não haja vacinação contra a Covid-19 e até lá, vai mexer não só com o setor cultural. Com certeza, a economia da cidade também sentirá. Para se ter noção do possível desfalque, só este ano o ciclo carnavalesco movimentou quase 400 milhões de reais aqui na capital. Aqui na capital existem 65 blocos de carnaval credenciados na prefeitura. Até agora, eles não receberam nenhum comunicado do poder público sobre os eventos de 2021. E apesar de terem decidido não colocar os blocos nas ruas antes da vacina, eles esperavam uma iniciativa da prefeitura com relação ao cancelamento ou adiamento do ciclo carnavalesco. Essa incerteza deixa a gente preocupado. Vai haver adiamento? Vai haver cancelamento? O cancelamento do ciclo carnavalesco de Fortaleza não significa apenas que não teremos festa nas ruas da capital, mas também que a economia sentirá um impacto negativo disso. No ano passado, o pré-carnaval e o carnaval movimentaram 320 milhões de reais na economia da cidade. Este ano, foram 380 milhões de reais. Diversos setores sentirão um impacto negativo caso as festas não aconteçam em 2021. Essa economia que gira em torno do pré-carnaval, ela gera arrecadação de impostos, ela gera renda e ela gera emprego. Portanto, o ciclo carnavalesco tem um impacto cultural e um impacto econômico. Obrigado. Obrigado.